Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? A gente tá tudo bem aqui, graças a Deus Já estamos aqui na tira, ó Gabriel chegou, Gabriel? Foi sim Aí galera, já estamos aqui peneirando a areia Pra fazer o piso, mas estamos numa dúvida aqui, né Gabriel? É Só peneiramos aqui uma carroça e vamos fazer um traço todo Porque a gente não sabe se vai ser Se vai dar pra fazer o piso, gente Ele tá freio Passou a noite todinha que Deus deu chovendo Ó, eu fui da Raiz Abel pegar umas coisas Acho que eu cheguei umas oito horas Fui na casa de mãe e tudo, quando voltei eram as oito horas Quando eu cheguei aqui, o menino já pode estar chovendo lá Aí começou aqui também, chuva forte Não foi chuvinha fraca não Gente, tá a noite todinha Todinha, todinha, o que vocês vissem? É de impressionar Aqui não tá tão acabada a estrada Porque a gente aterrou naquele dia O menino e o menino botaram para o piso, não foi? Aí tá boa, mas Ave Maria, vocês vissem Tem canto que Jesus, amado É só água Chuva pesada mesmo Pessoal aí dizendo No índio não reclama da chuva A gente não tá reclamando A gente só tá dizendo Que a chuva para o nosso serviço que a gente tá fazendo aqui Atrapalha o serviço Não que a chuva seja ruim Nunca dizer isso A chuva é ótima Muita gente tá precisando aí de água ainda De chuva, né? Para o milho brotar Terminar de dar Batata Muita plantação aí de povo Aí também atrapalha para quem tá colhendo feijão Essas coisas, entendeu? Mas eu não tô dizendo que a chuva é ruim Só que a chuva atrapalha para certos serviços, né? E aquele negócio é bom para uns Que tão precisando E para outros que tão precisando do sol também Para colher sua lavoura Para fazer sua obra Algum coisa do tipo, né? Fica ruim também Mas é esse negócio, né? Tudo Do jeito de Deus O inverno já tá rolando aí Acaba lá para o dia 20, né? Então Vamos aguardar Aí Ninguém sabe A gente vai puxar o piso Porque aqui embaixo Tá pronto Né? O O O O negócio aqui Só que Acho que tá chovendo A chuva molha até aqui Quando vem, ó O vento Até mais ou menos aqui Na metade do Do alpene Então ninguém sabe Porque é piso queimado, né gente? É bufada no dia do sol Não Como é que se fala? Não dá certo Fazer Lá, né gente? O galinha derrubado Tava no banco Olha, ontem o vinho Acabaram com a Cachaça de compadre Zé Aí ninguém sabe se vai dar não Espera a mané chegar O tinta também vem Mas o turvinho Aí você faz outro serviço Tem mais serviço Para fazer por aí Tem reboco desses steaks Falta Vem aqui os comum gol Do acabamento Aqui em cima Tem bastante coisa Por aí Viu? Olha, gente Chuva de novo Nós não temos o que fazer Só ficar aqui sentado Esperando Para o pedreiro chegar Para ver o que vai fazer Não é, Gabriel? É Rapaz, mano Olha, que goteira Para não A previsão é de sete horas Parar A tela está até clara Ali embaixo, né? É Mas quem sabe Começar a fazer esse piso Aí que não vai ter tudo pronto Para queimar A ideia é zebra É Nem sabe não O que a pessoa faz Espera a mané chegar Para ver o que ele diz Você vai terminar de rebocar os steaks Que vai fazer Olha, gente Resolvido o problema Mané chegou Deixar o piso para a segunda, né? Mané É Porque a segunda está marcando 30 graus Mas não é melhor De esteadinho Nem nas congeladas de filha ali embaixo Nem a chuva molha o piso demais, né? Fica mais reorganizada A gente não reboca logo nada Deixa tudo pronto Não os steaks, tudo Fez o piso Está bom Está zero Vamos tirar aí a A caixa A última caixa aí já Graças a Deus Daqui a pouco a gente mostra o resultado dela aí Rapaz, também já emedi o portão para saber, né? É Estou chumando lá em cima, né? O dali, não foi? Não foi Ah, porque ele ficou mais baixo que o É, fica lá embaixo na caixa Embaixo da caixa foi a altura Isso aí Olha aí, gente Mané, já tirou a caixa Já está enchendo a pareidinha, né, Mané? Exatamente Para fechar Não rebocar, gente Deu que aumenta, fica bom Para que ela coberta a caixinha de energia E também reforça a pilastra aí Cola uma na outra, né, Mané? Reforça, né? Verdinha, verdinha está agora, bichinho Já está ali Tina chegou também Já está ali Vou mostrar a Tina Ih, rapaz Ia fazer um medo Primeiro, meu amigão E você, como é que está? Está tudo na parede, mano E o rapaz, como é que está? Está bem Está bem também Estamos só no aguardo Não é isso? Estamos só na espera Na hora que ele quiser vir Não, deixa para a segunda, né? Se Deus quiser Segunda hora dessa Já estamos puxando massa aqui Segunda-feira não vai ter É Marcar com uma, né? E segunda-feira está marcando estiado aqui, né? Porque hoje está, né? Marcando 30 graus, segunda-feira Hoje está marcando 26 É brezão de muita chuva, né? É Exatamente E o canal? Continua com o canal? Hoje? Continua com o canal, né? Firme e forte Continua com o canal, firme e forte Graças a Deus O pessoal estava perguntando Gente O canal do canal do Tina É Tina e família, né? É Amigo Tina Amigo Tina Vida no campo Antigamente era Tina e família, né? É Aí você mudasse Foi bem Foi melhor, porra Mais fácil, né? É, porque assim Quem quiser só botar Amigo Tina Porque já aparece É, eu boto Tina e aparece Quando eu vou conseguir Eu boto Tina e aparece já Olha Gente, vocês vão lá no canal do Tina Dá aquela força Se inscreve lá mais uma vez Agora está mostrando a nova rotina Tem um rapaz agora que chegou, né? É, graças a Deus Está com saúde, né? Saúde Tem um mês de quanto, Tina? Tem um mês de... 20 dias, raro Eu já vi esses dias Paulinho dando banho de sol nele, né? Mostrando nele Com os aí fechados Por causa do sol Por causa do sol, rapaz E aí Aí ele fica Com a gente Com a gente É, claridão, né? É Sensível o olho Porque ele é novinho ainda, né? É, gente Vocês vão lá Vou deixar o link do canal dele aí Pode ir lá, que eu me agradeço De coração E vocês dêem essa força lá A ele também Muito obrigado Beleza? Obrigado aí, filho, não é mesmo? Nem esquente Nós é nós Muito obrigado Isso aí, gente E vamos terminar Se Deus quiser Deixar esse reboco pronto Para a segunda Só puxar o piso Se Deus quiser, né? Rebocar esse stay Só falta essa parte de cima Tu viu? O resto que o Mané já fez Só falta a parte de cima É Daqui E os comungó Comungó não Mas não Os vassulhantes É a melhor coisa Aí deu nesse cheio Aí no instante ele seca É Aí vai ficar faltando mais Um Dois Três Aí tem essa parede debaixo Para rebocar também? Vamos rebocar também? Vamos também Oi Eu estava com a chave Com mais Mané Ninguém sabe depois Só quem sabe Só se eu for Para uma paredinha ali Cometa ali Uma paredinha? Sim Para ficar tipo Uma calçadinha? É Para deixar a planuzinha aqui, né? É Eu vou ver, Tino Porque eu quero botar Mais barra aqui também Sabe, A Índia? Sim Pronto, aí O caso é esse Você tem mais barra aqui Aí você vai dar uma paredinha ali É, pode ser Eu vou botar também uma bica aí E plantar uma grama Embaixo todinha Aqui, né? É Aí fica melhor Se você fizer a parede aí Não é isso? Eu vou pesquisar aí Se não gastar muito É, porque agora vai chegar o rapaz Aí tem que economizar mais, né? É Tem que economizar mais Que já é mais uma É Mais um gasto, né? Mais um gasto Assim, uma Um compromisso É mais um compromisso É É um compromisso sério, viu? Graças a Deus Mas, que nem você disse Graças a Deus estar com saúde, né? Tudo do exame que a médica fez até agora Ele está Ele Vem saudável, né? É graças a Deus, né? É o que importa A gente Vindo com saúde é o que importa É verdade Foi o que eu disse Pessoal assim Você queria uma menina Digo, rapaz Tanto faz Vindo com saúde era o que importava Mas veio um rapaz também Acho que é o sonho de todo cabo, né? Eu já tenho três Ter um menino logo Eu tenho dois No primeiro Tu queria que viesse O menino ou era a menina? Não, não Não tinha vontade, não O que nem é Estando rindo com saúde é o que importa Mas agora que eu e a Lu A gente tinha aquele sentimento Que eu primeiro ia ser um menino E foi? Era E veio, espinha E veio, graças a Deus, né? Quando a gente abriu o O negocinho lá pra saber Da Esqueci agora A revelação A revelação Ficamos felizes Mas a gente já sabia Assim, sentia já No coração, tá ligado? Era Ela disse Eu já sabia De como? Eu sentia ela dizendo Que ia ser um menino Eu também Eu ficava nessa esperança É porque cada cara Tem um desejo Mas eu tanto faz Tô ligado Sendo uma boa mulher Agora o próximo Daqui uns anos Que já quer uma menina, né? Fazer um casal É Eu já tenho três Dois meninos e uma menina, né? Dois meninos e uma menina A menina queria que fosse um lé Pra ser amiga dela, né? É, mas ela ficou triste Ficou triste a bichinha Mas já tem tempo São novos Pode sempre vir mais um Aí Aí ela Mas a gente vai vir com saúde O rapaz Tu tem quantos anos? Trinta e quanto? Eu tenho trinta e Trinta e oito Trinta e oito Paulinho tem o quê? Os trinta e cinco Paulinho? Sim Paulinho tem trinta e três Ah, então tô novo Pode ter outro ainda Daqui uns tempos Só daqui um Um tempo Só quando eu tiver Não tomem de Alice Não, você vai tomar de Guilherme Aí temos Já tem cinquenta Olha Fica aí rebocando Que eu vou cuidar aqui Tá fechando ali Daqui a pouco Eu mostro mais pra vocês Tá fechou já Fechou não Falta só um pouquinho Vocês veem gente Essa aqui é mais alta Do que aquela Mas tá nivelada Olha aí gente A dupla topada Aqui agora Agora aí vai Agora vai Verdade Tino já encheu Enchei tudinho Já tá dando cheio agora Isso aí Já vai Já sarrafei isso Foi Encheu Tá pronto Na moda Já tá sarrafindo Esse aqui também Muito bem Os outros aqui Também do mesmo jeito Olha Tá vendo Molha até aqui Como é que fazer piso Fala onde molha Era E manda Se que nem Dá certo Mas a chuva não atrapalha não Mano é Olha Mas foi não também Olha aí ó Caindo duas gotinhas só O pessoal lá em Goiás Tá dizendo Tá prestando chuva Queimando Queimada Por aqui gente Graças a Deus O tempo tá assim Chovendo este ano Olha Tendendo com medo de chuva Estamos nivelando na frente Da Gabriel Também já Olha aí Gurdinha Ela não viu Grelou cada oi Oi Susto Tá de blusa gente Tô joia Vem pra cá Vem pra cá Vamos gente Eita Agora essa camisa Ficava tão folgada É Ele tá esticado Eu já ia Buscar meu casaco Deu frio Acho que o Guilherme Tá dizendo Vamos lá só nesse frio Vou mostrar Guardadinha aqui Olha como tá ficando Aqui na chuva Gente Nivelando aqui Pra botar o portão Pra ter que botar o portão Tá ficando bacana Ficando bacana Ficando bacana Ficando bacana Estamos finalizando tudo aí Pra semana que vem A gente fazer Se Deus quiser O menino tá trabalhando ali Já deu o horário dele Só gastando Rastro de massa Pra ele almoçar E é isso aí Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Ficando bacana Ficando bacana